Rodrigo Salles, gravações Vem cantar assim, ó Vamos cantar Quando você chegou pra mim Dizendo o que iria ser Com suas palavras bonitais Você me encantou Fui envolvida com seus beijos Teus abraços, mas você me enganou Quando você chegou pra mim Dizendo o que iria ser Meu amor Com suas palavras bonitais Você me encantou Fui envolvida com seus beijos Teus abraços, mas você me E o que eu já esqueci É verdade Não tinha como Voltar atrás O que eu preciso agora É de esquecer E tentar não sofrer mais Vamos cantar Eu não quero E acabei ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei nas tuas promessas E terminei E terminei Ficando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chuchu a perigosa Oh, 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 oh É assim Quando você chegou pra mim Dizendo o que iria ser O meu amor Com suas palavras bonitais Com suas palavras bonitas Você me encantou Estou envolvida no teu beijo Teus abraços Mas você me enganou Quando você chegou pra mim Dizendo o que iria ser Com suas palavras bonitais Você me encantou Estou envolvida no teu beijo Pisa os braços Mas você me enganou Eu já estava apaixonada Não tinha como Voltar atrás O que eu preciso agora É te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero E acabei Eu não quero Conversa Acreditei Nas tuas promessas E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Terminei Ficando sozinha Chuchua perigosa Chuchua perigosa Chuchua perigosa Chuchua perigosa Rapariga é você Vamos! Ele ganha você É você Mamadão Não seja boa Ele só quer Olha Com muito carinho Você se amou Na minha cama Chuchu geme Se sente dor Sempre me dá presente Eu vou lembrar de você Nem de outros amores E o que? Jamais Mamadão Não seja boa Ele engana você É você É você Mamadão Não seja boa Ele engana você Com muito carinho Conquisteu esse amor Na minha cama Chuchu geme Se sente dor Sempre me dá presente Ele me traz flores Ao lembrar de você Vem de outros amores Jamais Não seja boba Ele engana você Mamadão Não seja boba Ele engana você Com muito carinho Seu amor Seu amor Na minha cama Você geme Seu sentidor Sempre me dá presente Ele me traz flores Ao lembrar de você Vem de outros amores Adoro Adoro Rodriguinho Vamos relembrar As cartas Antiga agora Que chuchu é perigosa Quando você fez amor Comigo 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 Qualquer Tinha ido Ainda fica falado Essa caia foi demais Vamos cantar Quero saber Quero saber Minha regra não veio Sorrir O pai é você Sorrir O pai é você Quero saber Minha regra não veio Sorrir O pai é você Sorrir O pai é você Não se saia de fininho Eu não fiz ele sozinho Quando O que? Não se saia de fininho Chuchu não fez ele sozinho Quando é tanta rica de ser Vai dar não Vai lascar Quando você fez amor Comigo Alguém Alguém Eu tinha ido Depois Depois Fica falando Eu saí com fulano Com ciclano E com neutrano Quero saber Quero saber Minha regra não veio Quero saber Minha regra não veio Sorrir O pai é você Sorrir O pai é você Quero saber Minha regra não veio Sorrir O pai é você Sorrir O pai é você Quer saber O pai é você Perigosa Vamos embora cantar que o chuchu é assim, ó Você jurou pra mim que vai me amar A ânsia foi maior e eu me entreguei Foi tão bom Se não me deu Amor Eita E o quê? O amor Eita A brega da molesta E me abriu O amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu O amor O amor Me fez O amor Me fez O amor O amor O amor O amor E me mostrou o prazer, o amor conquistou Pois amor, amor Oh, 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 oh Chuchu a perigosa O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu Me fez o amor Realizada de mim Do amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu Todas as portas do amor Oh, 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 oh Me fez uma mulher E depois tomou em Gaia E me abriu Vamos cantar E me mostrou o prazer do amor Como estou Foi tão bom, amor Que me mostrou o prazer do amor Como estou Foi tão bom, amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cada grita Chuchu a perigosa Sai de perto de mim E do meu coração Comigo esse papo Tentação Que já tô envolvido Deixa por criminoso E o pior que é gostoso Você tem namorado Eu tenho ciúmes Tô apaixonado A gente não se assume E só me procura Quando tão brigado Está difícil morar em Coração ocupado Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui sofrendo Tremendo o peito louco Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Tremendo o peito louco Passando sufoco Você tem namorado Eu tenho ciúmes Tô apaixonado A gente não se assume E só me procura Quando tão brigado Tá difícil morar em Coração ocupado É só me sentir saudade De alguém que tem alguém E sabe E quando eu sair Ele vai chegar Hoje o coração só não cabe Não sei até quando eu vou lá Pitar em oração pra ser amado E amado Que se entrega de verdade Eu amando ela Ela amando o outro Tô aqui tremendo Sofrendo o peito louco Ela amando o outro Tô aqui tremendo Tô tendendo o peito louco Tô esse amor Tô aqui jovem Tô aqui com alí pastors Tô aqui com alí flavors Tô aqui com alí numbers Tô aqui com alíheres Eu não acredito que eu tô sentindo falta Da cinquenta vezes que você ligava Fugia só pra ficar sabendo da minha vida Eu se criticava, dizia que meu amor suportava E nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta Se eu reclamar, você vai dizer que nem nada Você vai dizer o que só andou ocupada Que o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar, você vai dizer que nem nada Você vai dizer que só andou ocupada Que o trouxa sou eu que não valorizava Eu não acredito que eu tô sentindo falta Da cinquenta vezes que você ligava Fugia só pra ficar sabendo da minha vida Eu se criticava, dizia que meu amor suportava E nada, seu jeito exagerado é o que eu gostava E nada, seu jeito exagerado é o que eu gostava E é exagerado Se eu reclamar, você vai dizer que nem nada Você vai dizer que só andou ocupada Que o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar, você vai dizer que nem nada Você vai dizer que só andou ocupada Que o trouxa sou eu que não valorizava Chuchua perigosa Vamos cantar sucessão Chuchua perigosa Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que está Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pra ser titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater, subir de foto De onde tem que ser discreto Enxergar sentimento e corpo O que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver Acordar sem maquiagem Juntar sem maquiagem Teoricamente tinha que ser Teoricamente tinha que ser Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver Quero te ver Quero te ver Acordar sem maquiagem Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver Acordar sem maquiagem Chuchua perigosa Chuchua perigosa Chuchua perigosa Chuchua perigosa Perigosa Saí em perseguição Com o coração na mão Fui atrás dele Avistei o motel Disse meu Deus do céu Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperando E o quê? A porta foi abrindo E o mundo foi caindo Me diz quem é essa Por se o gato a luz dela Vai ficar com ela Que cachorro Vai ficar com ela Para a bicha amigo Me diz quem é essa Por se o gato a luz dela Vai ficar com ela Ai bebê Saí em perseguição Com o coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro Eu pego ele Avistei o motel Disse meu Deus do céu Eu não tô acreditando E lá dentro E lá dentro tem alguém esperando Eu não tô acreditando E não Ai a dor bateu A porta foi abrindo Meu mundo foi caindo Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Para a bicha Eu não tô acreditando Me diz quem é essa Dia vai ficar com ela Pode ficar com ela Que cachorro Vai ficar com ela You never 보면 Com mim Não é pra qualquer um não, meu bem Chuchu é perigosa Vai, caminho foi baixo Já sei como resolver Simplificado o jeito de esquecer Até que foi fácil É uma legal assim Eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil até mesmo de explicar Sentir o fogo meu Se misturar com o teu Vamos levar junto nessa briga lá pro bar Coloca ela pra dormir Me puxar ou não vale Aí tem jeito, olha bem Eu e você, meu bem Já tem o resultado Meu lençol E o terceiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo O terceiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro bar Coloca ela pra dormir Me puxar ou não dá E aí tem jeito, olha bem Eu e você, meu bem Meu lençol dobrado já tá todo Bagunçado O terceiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite Meu lençol dobrado já tá todo Bagunçado O terceiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Chuchu averigosa Meu senhor Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando respondia, oi meu bem E o que? E o que? E o que bebê? Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Te amo em você Leitão Lembra a gente no começo Da minha língua Tanto volta nos seus beijos Sentimento seu Te amo em você Ei, Tchum Lembra a gente no começo Da minha língua Da minha língua Tanto volta nos seus beijos Volta a ser comera Onde Volta a ser comera Onde Eu deixo Eu deixo Isso é Isso é Chuchu É perigosa Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando respondia, oi meu bem Eu deixo 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 Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no ombre Debaixo do seu edredom E o que? Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Não vai saber o que fazer Quando a pede bateu o silêncio Pra ver minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede E nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no ombre E bateu do seu edredom E bateu o seu edredom E esse vinho não mata essa sede Se esse vinho não mata essa sede Puxa a rosa e guia! Vamos cantar com o chuchu assim, ó! Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Despeita o luto do meu coração Que ainda não descobriu É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá, você Virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar Se algo destruir Deixa a mel ao menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa a mel ao menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito no nosso fim Puxa a rosa e guia! Puxa a rosa e guia! Chuchu a perigosa É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá, você Virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa a mel ao menos o meu coração De esquecer mais um pouquinho Respeito no nosso fim É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Deixa a mel ao menos o meu coração Mais um pouquinho Mais um pouquinho Respeito no nosso fim É que eu não tô querendo A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja E o que? Na minha vida E quanto mais eu vou atrás Mas ele pisar E tu já que é assim Se por ele eu sou sem pausa Se quiser me amar Toma e vai! Quem eu quero Se eu quero ou não me quer Pede e me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual preciso dele Eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sou sem pausa Se quiser me amar Então me vai sofrer Essa bagagem Quem eu quero Não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Todo mundo vai sofrer É perigosa Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas eu vou no meu dia seguinte Saber que não resolve nada Dormir com a pessoa certa E fazer amor Com a errada Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Chuchu até soca Então sai, eu bebo, eu beijo Sou preciso até deito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Dormir com a pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E o quê? Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexiginha é só você que tinha Aquela mexiginha é só você que tinha Chuchua perigosa Eu me entretei O meu amor doeu Lutei até o fim Você me olhou Eu disse que era amor Eu acreditei por nós dois Vamos cantar! Vai! Agora vou Falei te amo sem conhecer Você se fez de pouco, disse Sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar Te dei amor Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Eu não sou teu amor Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de pouco, disse Sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Na noite eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Mas você brincou com o nosso amor Na noite eu te digo que acabou Te dei amor Oh, 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 oh Amor Amor Oh, 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 oh Simbora de música nova Ei, ei, mamãe Te traí, foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde, cara de pau Olha só, vacilei Será que acabou de vez? Olha que eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você me der mais uma chance Eu não vacilo mais Te traí, foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde, cara de pau Olha só, vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você me der mais uma chance Eu não vacilo mais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você me der mais uma chance Eu não vacilo mais Se você me der mais uma chance Sem você tá ruim demais Obrigado.